Alô, loito, alá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com o carnaval na Alemanha. Será que a Alemanha também festeja o carnaval, assim que nem no Brasil? Então, como será que é o carnaval na Alemanha? Vamos trabalhar com um vocabulário hoje. Então, Carnaval in Deutschland, Wortschatz. Wortschatz é vocabulário. E Carnaval é carnaval. In Deutschland, na Alemanha. Então, como é que eu digo o carnaval em alemão? Então, na Alemanha e na Áustria e na Suíça, a gente pode escutar algumas formas diferentes de dizer carnaval. Aqui no Brasil a gente diz carnaval e acabou. Na Alemanha, não. Nós podemos ouvir Então, essas são as quatro formas que a gente pode, então, ouvir carnaval na Alemanha. Pode ter uma e outra ainda, que não é tão usada, mas essas são as mais usadas, tá? Então, agora vamos para o vocabulário de carnaval. Das Kostüm. Das Kostüm, que é a fantasia. Então, na Alemanha, né, eles se fantasiam bastante nessa época do carnaval, né? Então, das Kostüm quer dizer a fantasia. Então, o tremado tem som de Ü. Kostüm. O que são os narren? São os foliões, né? Então, a gente escuta bastante essa palavra quando a gente lê alguma coisa sobre o carnaval na Alemanha ou lá mesmo, né? Então, die narren, die narren, são os foliões. Uma coisa que a gente escuta também bastante é alav. Alav. Ou, então, köle alav. Köle alav. O que quer dizer isso? É uma saudação de carnaval que a gente escuta em Köln, que é uma cidade, Bonn e Aachen. Nessas três cidades a gente escuta, então, alav ou köle alav, que é uma saudação de carnaval, tá? E nós também temos uma saudação de carnaval em Düsseldorf, que é uma outra cidade, está bem pertinho de Köln, que lá a gente fala helau. Helau, então, a gente nunca pode confundir, se um dia vocês estiverem no carnaval em Köln, vocês nunca vão poder dizer helau, tá? Isso é somente em Düsseldorf, né? Então, cuidado com isso, então, são rivais, né? Quanto a isso. Então, alav, köle alav, ou helau. De máscara, de máscara, que é a máscara, né? Como eles usam bastante fantasias, eles também vão usar máscaras. De máscara. De aclaun, de aclaun, que é o palhaço. Então, lá também tem muita gente que se fantasia de palhaço, então, de aclaun. De peruque, de peruque, que é a peruca. Então, muitas fantasias, então, tem uma peruca também, de peruque. Novamente, nós temos o tremado aqui, ó, peruque, de peruque. De musique, então, a música nunca pode faltar, né? De musique. E outra palavra que a gente também pode ouvir, né? Referente à música, né? Eles podem chamar de gugenmusique. Guggenmusique, que é a banda ou a música de carnaval, tá? Então, são ritmos ou uma banda de carnaval. Então, eles chamam isso de gugenmusique. De gugenmusique. Der tanz. Der tanz, que é a dança. Der umzug, que é o desfile. Então, lá eles também fazem vários desfiles, né? Que é o ponto alto, assim, né? Do carnaval. É um pouquinho diferente dos desfiles aqui do Brasil. Então, isso se chama der umzug. Die kamela. Die kamela. O que é isso? Então, são os doces distribuídos nos desfiles de carnaval, tá? Então, o que que acontece? Lá na Alemanha, eles têm esses desfiles, né? Então, eles comemoram o carnaval assim, eles fazem vários desfiles. E aí, eles ficam distribuindo, né? Guloseimas, chocolates, doces, né? Então, cada empresa ou a pessoa que tá participando do desfile, eles vão distribuindo. As pessoas já vêm, especialmente, com a sua sacolinha pronta pra pegar o máximo que dá, né? Então, eles ficam distribuindo isso pra plateia, né? Que as pessoas que estão assistindo ali o desfile. E aí, todo mundo sai com várias sacolinhas, né? Com bastante guloseima. Isso é bem interessante. Então, essas guloseimas, esses doces são chamados de Dicamelan. Dicamelan. Die Weiba Fastnacht. Die Weiba Fastnacht. Que é a quinta-feira das mulheres, né? Que marca o início das festividades, né? O início dos festejos mesmo de carnaval. Então, Weiba Fastnacht. Então, Weiba é mulher, tá? E Fastnacht é carnaval. Então, é o carnaval das mulheres. Então, a quinta-feira é pras mulheres. Elas tomam conta da cidade. Então, isso é bem legal também. Die Weiba Fastnacht. Tem toda uma tradição, né? Isso é importante e bonito. Der Rosenmontag. Der Rosenmontag é a segunda-feira de carnaval. Tá? Então, Rosenmontag. Então, Rosen quer dizer rosas, né? Traduzindo. E Montag, segunda-feira. Der Rosenmontag. Aí, nós temos der Rosenmontagsumzug. Der Rosenmontagsumzug. Então, aqui nós já vimos que Rosenmontag é a segunda-feira de carnaval. E aqui nós temos umzug e nós também já vimos o que é que é o desfile. Então, o ponto alto do carnaval na Alemanha é o Rosenmontag, quando acontecem esses desfiles de carnaval, tá? Então, enche a cidade. Nossa, né? Todo mundo vem prestigiar o desfile de carnaval. Então, é um pouquinho longa essa palavra, mas como eu já expliquei, a gente precisa sempre tentar falar essas palavras, assim, em etapas, tá? Por exemplo, aqui. Rosen, Montag, Umzug. E aí, aos pouquinhos, a gente vai juntando tudo. Rosenmontagsumzug. Rosenmontagsumzug. Até a gente conseguir falar sem errar, tá? Então, Rosenmontagsumzug. Então, é preciso treinar, tá? Então, tem que treinar. Aí, nós temos uma outra palavra, der Faschingsumzug, que é a mesma coisa, né? Então, der Faschingsumzug. Então, é o desfile de carnaval, tá? Então, Fasching é carnaval em algumas regiões da Alemanha, né? Que se chama assim, Fasching. Ou então, a gente também pode ouvir der Karnevalsumzug. Der Karnevalsumzug. Que também é o desfile de carnaval, mas com essa outra palavra, tá? Karneval. Então, umzug é o desfile. Só muda aqui o nome que eles dão para o carnaval, dependendo da região na Alemanha. Der Karnavalsumzug. O desfile de carnaval. Aí, nós temos der Aschamitvor. Que é a quarta-feira de cinzas. Então, Ascha é cinzas. E mitvor é quarta-feira. Der Aschamitvor. Der Aschamitvor. Que é a quarta-feira de cinzas, né? Que encerra, então, o carnaval. E aí, nós também temos aqui der Berliner Pfannkuchen oder Krapfen. Que quer dizer o sonho, né? Que é, que nem nós conhecemos aqui o sonho, né? Que tem, é que nem um Donut, né? Então, ele tem um recheio. Geralmente, é recheio de geleia, né? Que eles usam para fazer, então, esses Berliner Pfannkuchen oder Krapfen. Então, a gente tem, pode escutar em alguns lugares Berliner, em outros lugares a gente escuta Pfannkuchen, em outros lugares é Krapfen. Então, é o mesmo doce, mas com nomes diferentes dependendo da região também. Então, esse sonho é muito consumido nessa época de carnaval. As padarias fazem uma produção gigantesca, especialmente para o carnaval deles. Tem várias decorações, né? Vários tipos de Pfannkuchen, Krapfen, né? Então, isso é bem legal, que é uma comida bem típica do carnaval. Por quê? Porque ela é bem gordurosa, né? Tem bastante doce, a gordurosa é frito, né? Que o nosso sonho também é frito e tem leite condensado, geralmente, ou um creme, né? Dentro. Lá na Alemanha, a diferença é que é com geleia. Então, como é um doce bem calórico, então ele é específico para o carnaval, porque daí, como antecede a quaresma, que é o período de jejum, então eles já aproveitam e comem bastante gorduroso ainda antes, antes de começar a quaresma. Então, isso é uma, é bem antiga a tradição do carnaval na Alemanha, né? Então, isso já vem tudo de tradições de muitos anos atrás. Então, vamos lá para algumas frases, que eu sempre gosto de ensinar umas frases para vocês também para aumentar o vocabulário, né? Isso é importante. Die fünfte jahreszeit wird der Karneval auch genannt. Então, die fünfte jahreszeit, que é a quinta estação do ano. Então, eles chamam também o carnaval como quinta estação do ano. Por quê? Porque, oficialmente, o carnaval, ele começa no dia onze do onze às onze e onze, tá? Então, é onze de novembro às onze horas e onze minutos. Mas, lógico, né? Eles não festejam até agora, eles não festejam quatro meses, né? Seguidos. Mas, oficialmente, o carnaval começa ali. Então, já começam as preparações e tudo, tá? Então, por isso é chamado de fünfte jahreszeit, tá? Então, são em torno de quatro meses, né, de carnaval, digamos assim. Mas, sem as comemorações do jeito que a gente acha que é, tá? Então, o ponto, o auge do carnaval é agora, né? Então, começa ali na quinta-feira das mulheres e vai até a quarta-feira de cinzas. Que nem aqui no Brasil também, né? Mas, ela é considerada, então, a quinta estação do ano. Então, wird der Karneval auch genannt. Então, também é chamada, então, wird genannt, também é chamada. Karneval, né? De carnaval. De fünfte jahreszeit, wird der Karneval auch genannt. Karneval wird nicht überall in Deutschland gefeiert. Karneval wird nicht gefeiert. Então, o Karneval não é festejado, comemorado, überall, em toda, né, em toda a região, toda a Alemanha. Então, ele não é festejado, comemorado em toda a Alemanha. Só algumas cidades principais. Karneval wird nicht überall in Deutschland gefeiert. Karneval wird nicht überall in Deutschland gefeiert. Então, o Karneval não é comemorado em toda a Alemanha. Wo Karneval oder Fasching gefeiert wird, dürfen auch Umzüge mit verkleideten und maskierten Gestalten nicht fehlen. Wo Karneval, então, onde Karnaval ou Fasching, né, como eles chamam, mas para nós é carnaval também, que gefeiert wird, é celebrado, né, ou é comemorado, onde se celebra o Karnaval, dürfen auch Umzüge mit verkleideten und maskierten Gestalten nicht fehlen. Então, não pode faltar, nicht, dürfen nicht fehlen, quer dizer, não pode faltar. Dürfen nicht fehlen, não pode faltar. Então, dürfen aqui é o poder, né, não pode fehlen, faltar. Auch Umzüge, 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 então, também desfiles, então, aqui nós temos o plural, auch Umzüge, desfiles, mit verkleideten, com fantasiados, então, verkleidet é fantasiado, und masquierten e mascarados Gestalten, que são personagens, figuras, então, nicht fehlen, não faltar, tá? Então, novamente, wo Karneval oder Fasching gefeiert wird, então, onde se celebra o Karnaval, ou onde o Karnaval é comemorado, dürfen auch Umzüge mit verkleideten und maskierten Gestalten nicht fehlen, Não pode faltar desfiles com personagens fantasiados e mascarados. Muito bem. Então, vamos, novamente, com essa frase um pouquinho comprida, vou repetir, novamente, e vocês, também, em casa, podem, repetindo. Wo Karneval oder Fasching gefeiert wird, dürfen auch Umzüge mit verkleideten und masquierten Gestalten nicht fehlen. Muito bem. Só para vocês terem informações a mais, também, sobre o Karnaval, tá? Gut bekannt sind die Feiern in den Städten Köln, Düsseldorf und Mainz. Então, bem conhecidas, então, gut bekannt, então, bem conhecidas, sind die Feiern, sind die Feiern, então sind, aqui, o Verbo são, die Feiern, die Feiern, as Celebrações, os Festígios, in den Städten, nas Cidades, Städten, Cidades, Köln, que é a Colônia, Düsseldorf und Mainz. E Mainz, então, nessas três Cidades, aqui, das Celebrações, são bem conhecidas. Gut bekannt sind die Feiern in den Städten Köln, Düsseldorf und Mainz. Próxima frase. In Süddeutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich heißt der Karnaval Fastnacht. In Süddeutschland, in Süddeutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich und in Austria. Então, Schweiz, Schweiz, Suíça, Österreich, 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 é Áustria, heißt der Karnaval, então, chama o Karnaval, é chamado o Karnaval Fastnacht. Então, aqui, a gente pode ter o T ou não, às vezes, eles falam Fastnacht ou Fastnacht, tá? Então, Fastnacht ou Fastnacht, tá? Então, ali, já temos outro nome para o Karnaval, tá? Então, novamente essa frase. In Süddeutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich, heißt der Karnaval Fastnacht. Muito bem. Das Wort Karnaval kommt von der Bezeichnung Karnaval, was übersetzt Fleisch, Lebwohl, bedeutet. Interessante essa frase aqui. Das Wort, a palavra Karnaval, então, a palavra Karnaval, kommt von der Bezeichnung, vem do Termo. Então, kommt von, kommt a vir, von der, aqui é do, Bezeichnung, Termo, Bezeichnung, Bezeichnung, Karnevale. Karnevale, Karnevale, então, kommt von der Bezeichnung, Karnevale. Was übersetzt, que traduzindo, Fleisch, Lebwohl, Karne, Adeus, bedeutet, significa. Então, was übersetzt, bedeutet, que significa, que traduzindo significa, Fleisch, Lebwohl, então, Karne, Adeus. Então, por que isso, né? Então, como o Karnaval é a época que antecede a Quaresma, porque o Karnaval era uma festa religiosa, né? Um tempo atrás, né? Então, de muitos e muitos anos atrás, era uma festa religiosa, né? E aí, na Quaresma, então, as pessoas não evitavam comer, não podiam comer carne, evitavam álcool, evitavam doces, essas coisas, né? Muitas coisas gordurosas. Então, eles se despediam da carne no Karnaval. Então, por isso, o nome é Karnevale. Interessante isso, né? Então, a palavra Karneval, então, Karnaval vem de Karnevale, Adeus, Carne. Interessante, eu achei bem interessante. Não sabia. Pesquisando aqui, eu conheci esse termo, né? Então, Karneval quer dizer Karne, Adeus. Am sogenannten Asha Mittwoch, endet der Karneval. Então, am sogenannten Asha Mittwoch, então, na chamada, então, sogenannten, que é o chamado, né? A chamada. A chamada, quarta-feira de cinzas, endet, então, encerra o Karnaval, der Karneval. Am sogenannten Asha Mittwoch, endet der Karneval. Então, na chamada, quarta-feira de cinzas, encerra o Karnaval. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham ampliado, então, a vocabulária de Karnaval. Eu acho que é bem interessante, porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento de como outro país celebra o que eles usam, né? De termos para o Karnaval, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula aqui e desejo a vocês um ótimo Karnaval e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!